Essa cidade precisa se encontrar, encontrar, fazer um encontro entre os seus problemas e as suas pessoas, entre os seus problemas e as pessoas capazes de resolver os seus problemas, entre a política que inclui o diálogo, o fim da intolerância e a diversidade, gente. Essa cidade sempre foi a cidade da democracia, da diversidade, da igualdade. O que nós do PCdoB temos em comum e o que faz com que vocês, o Fabiano, o Gauchinho, a Maria Luíza, cada um de vocês, o Neri, outros, eu vejo, tem gente, o Corbelini, que eu vejo ali atrás, gente de cada um dos partidos, que essas pessoas estejam reunidas no dia de hoje, é a política da unidade de amplitude e um programa que devolve para Porto Alegre, ou que restaure em Porto Alegre um clima de aproveitamento. A gente aproveita tudo, o aproveitamento das nossas pessoas e das nossas soluções. Nós não aguentamos mais os velhos problemas que continuam por causa da velha briga política. Isso é o que nos une.